Pessoal, bom dia! Nós estamos aqui na cidade de São Miguel do Iguaçu, tá? Aqui na Dona Zilda Salgados, né? Sr. Robson. Estamos fazendo coxinha aqui, já fizemos vários salgadinhos, né? Eles adquiriram uma máquina da gente. A massa é a massa da cliente, tá? O frango também, a gente deu uma adaptadinha, colocou um pouquinho mais de cremosidade, né? E tá saindo tudo bem redondinho aqui, ó. Tá gostando, Sr. Robson, Dona Zilda? É, nota 10 a máquina aí agora, vamos pegar já uma experiência, né? Vamos passar pro fogo aí, que é bom. Tá certo, que bom, tá? Como aí são alunos da Claudinha, tá? Gostam de assistir a Claudinha sempre, né? A nossa youtuber, isso é muito bom. Aqui nós temos um pouquinho já prontos, ó, né? Fizemos os travesseirinhos, ó, né? Todos recheadinhos com frango, ó. Bem recheadinho, né? O croquetinho e algumas bolinhas também, tá? É isso, gente. Treinamento aqui na cidade de São Miguel do Iguaçu, Técnico Paulo.